E continuam a liderar Camarões. E hoje vão dizer que são os africanos, efetivamente, que estão a liderar a África. Temos na Nigéria o presidente que está lá, tendo petróleo na Nigéria. E é um país que está a sofrer consequências terríveis em termos da situação econômica, social. Onde está a ser apoiado por o Ocidente. Hoje estão preocupados no projeto de alteração do hino nacional. Estão preocupados em poder criar leis onde penalizam os homossexuais, entre várias coisas. No lugar, não estamos a dizer que essas não podem ser prioridades. Mas esse país tem outras prioridades ligadas à situação socioeconômica do país. Temos a Costa do Marfim hoje, que está sendo liderada por alguém que está há vários anos no poder. E que hoje os Estados Unidos acabaram, portanto, voluntariando-se em poder financiar as eleições da Costa do Marfim. E se for a ver aqui, tem muito a ver com a correria que tiveram no Nigéria, na saída daquela maior base americana fora dos Estados Unidos, que estava instalada no Nigéria. E agora está a procura de um outro país para poder receber aquela base. E não vamos nos admirar, agora que vão financiar as eleições da Costa do Marfim, aquela base ser transferida para a Costa do Marfim. Então, todos aqueles menos atentos vão poder dizer, não, os africanos aqui são culpados. Maioritariamente, as lideranças que estão nos países africanos, são maionetas do Ocidente. São financiados pelo Ocidente. E como sendo africanos, de fato, todos nós nos confundimos de que são nossos líderes africanos que estão a hipotecar o continente africano. Mas, no entanto, são indivíduos formados, financiados pelo Ocidente para gerir a África em benefício dos seus interesses. Então, é exortado o continente africano a poder, efetivamente, analisar essas lideranças que, aparentemente, nós elegemos, mas que, na verdade, nós não estamos a eleger indivíduos que vão procurar manter os interesses africanos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Pangaea, doutor James Saia. Doutor James Saia, neste caso. Obrigado. Boa tarde, Assi Vaz. Boa tarde, Alves Molungo. Boa tarde, doutor Pangaea. Boa tarde, nossos telespectadores, que todos os sábados ficam atentos para poder acompanhar aquilo que é a dinâmica do sistema internacional. Quero também aproveitar esta ocasião oportuna e felicitar um grande amigo, o doutor Bernardo dos Santos Xerinda, que, ainda esta semana, participou das 15ª Jornadas Científicas no SCAM, que, na verdade, demonstrou uma verdadeira musculatura intelectual, porque deu uma aula mesmo de sapiência. Como ponto prévio, gostaria de trazer aqui um assunto tão interessante, não só para o continente africano, mas também para o mundo, porque, na verdade, é uma situação que alguns estados devem olhar essa situação como espelho, porque, quando se trata de uma verdadeira diplomacia, os estados sempre devem primar pela paz. Quero falar exatamente de Angola, onde o presidente João Lourenço foi nomeado, neste caso, pela União Africana, para medir o conflito, neste caso, entre a República Democrática do Congo e Ruanda. É verdade que é uma ocasião oportuna para João Lourenço se afirmar, a nível do continente e do mundo, se conseguir, na verdade, trazer, neste caso, uma paz entre os dois estados, porque, a nível doméstico, ele salpicou a sua própria imagem quando adotou a estratégia de combate à corrupção, mas de uma forma seletiva, mas, neste momento, é verdade que, se conseguirem unir os dois estados, em uma situação de paz, vai merecer um bônus, que lhe valerá um reconhecimento a nível internacional. Obrigado, professor. Só para fechar a nossa tripla de hoje, que está aqui para analisar alguns temas, vou saudar ao doutor Alves Molongo. Boa tarde. Quais são os pontos prévios para o debate de hoje? Boa tarde a si, boa tarde ao James Saia, ao professor Pangai, e também, para quem nos acompanha a partir de casa, estamos cá, mais uma vez, para debruçar em torno daquilo que são os fenómenos a nível do sistema internacional. Bom, não é de praxe fazer aqui um comentário acerca dos pontos prévios, mas acabou-se aqui levantando dois pontos que são extremamente importantes para o nosso continente, o continente africano. O professor falava aqui da não seriedade por parte das lideranças africanas e também, por sua vez, por uma questão delas serem vítimas dos estados ocidentais ou estados com alguma vantagem econômica que, de certa forma, tentam influenciar positivo ou negativamente os países africanos para, de certa forma, obedecer aquilo que são as suas agendas. E, no outro fórum, o Dr. Saia estava aqui a debruçar em torno daquilo que é o papel da Angola na pacificação do conflito entre Ruanda e a República Democrática de Congo. Bem, eu queria entrar exatamente na questão da pacificação do conflito da República Democrática de Congo e o Ruanda. Bem, isto me parece um pouco estranho ter a Angola como mediador deste conflito, por uma questão muito simples. É que a Angola e a República Democrática de Congo têm um contencioso geográfico histórico. Quando digo contencioso geográfico, é que há um espaço que é reivindicado pela República Democrática de Congo e pela Angola, que está em conflito já há vários anos na fronteira entre os dois países. O que acontece é que a República Democrática de Congo, por uma questão de instabilidade política a nível interno, não tem capacidade, o seu Estado, de policiar todo o território, o que culminou com esta perda para a Angola. Estou a falar da zona de Lubango. A zona de Lubango tem lá moradores, ou uma população que identifica-se como sendo uma população angolana, mas que o território, geograficamente, do jeito que ele vem desenhado no mapa, ele pertence à República Democrática de Congo. Agora, quando temos aqui uma liderança de um país que tem um contencioso geográfico a entrar como mediador de um conflito, no qual está mergulhado a República Democrática de Congo e Ruanda, de novo, por uma questão igual a esta situação que tivemos em Angola, que é o contencioso geográfico, quando olhamos aqui esta ideia expansiva, porque as necessidades do Ruanda, por uma questão de redefinição geográfica ou por uma questão de ambições geográficas por parte do Kagame, ele, de certa forma, tenta expandir aquilo que é o seu território, devido às dimensões um pouco ínfimas para aquilo que são as suas necessidades como Estado. Então, ele, de certa forma, tem entrado em conflitos várias vezes com a República Democrática de Congo, não só por essa questão de, de certa forma, de expansão, mas também por uma questão de recursos. A República Democrática de Congo é um Estado rico em vários recursos que são extremamente importantes e um deles que o Ruanda tem extraído naquele território é o Koltan, que é muito importante para a produção de chips para tecnologias, chips esses que são usados em telemóveis e computadores. Então, essa ideia de mediar este conflito, me remete aqui a uma situação em que o Azerbaijão, de certa forma, tentasse mediar um conflito entre a Armênia e um outro Estado que estão em litígio. Recordar que aqui o Azerbaijão e a Armênia estão em litígio por causa do território ou da zona de Nagorno e Karabag. Então, como é que um Estado que tem um contencioso com o outro, ele vai entrar em um processo de pacificação deste conflito? Então, aqui há jogo de interesses, mas há interesses que vão entrar em choque por causa de alguns litígios. Então, indo exatamente para o meu ponto prévio, eu gostava imenso de tocar no assunto de Moçambique. Chegou de informações na última semana, a partir de fora, que Moçambique perde cerca de meio bilhão de dólar por ano por conta do contrabando de madeira. E uma madeira específica, que é o pau-rosa. O pau-rosa que tem na Convenção Internacional algumas medidas, ou seja, há uma determinada quantidade estipulada que um Estado pode comercializar por ano. Mas o que sucede é que o Moçambique tem extrapolado isso de uma forma não visível, porque é não declarada, é em contrabalho mesmo. O que assinalou-se que, ano passado, por exemplo, tivemos aqui uma saída de 20 mil toneladas de pau-rosa. Quando se diz pau-rosa, é um termo genérico para todas aquelas plantas que por si só apresentam no seu caule um avermelhado. Renal, este contrabando é feito necessariamente para a China. Ou seja, a China é que tem um monopólio deste contrabando, o que coloca Moçambique, mais uma vez, numa rota não muito boa a nível internacional, sobretudo quando são questões ambientais. Ou seja, nós estamos a demonstrar como Estado que não temos capacidade, a nível interno, de controle desse tipo de contrabandos. É só para recordar que esse contrabando, maioritariamente, é feito no território mais ou no norte, em Cabo Delgado. O que sugere o relatório, que seja feito pelos insurgentes. E estes insurgentes é que têm feito o comércio internacional com a China. Então, se estes indivíduos têm a capacidade de aceder à costa para poder transportar esse tipo de madeira, significa que alguma coisa a nível interno está a falhar. Então, nós não estamos a conseguir combater o insurgente, é um ponto. Mas que nós não estamos a conseguir também controlar as saídas de produtos dentro do nosso território para fora. Isto já é um caso muito mais sensível em relação ao combate a nível interno. Porque nós, como Estado, temos que ter esta capacidade de controlar tudo que entra e tudo que sai. Então, isto nos remete à ideia de que a nossa soberania, de facto, podemos dar razão a vários outros analistas que falam dessa questão da soberania inexistente por parte de Moçambique, de que ela, de facto, não existe. Porque a soberania pressupõe a capacidade de tomar a decisão em um determinado Estado. Então, se nós não temos a capacidade de tomar uma decisão para combater o contrabando a nível de Moçambique e controle também a nível marítimo, significa que algo está a falhar. Então, eu queria chamar a atenção ao governo, que é os responsáveis por isso, para, de certa forma, potencializar aquilo que é as nossas forças de defesa e segurança, para, de certa forma, conseguir alguns dispositivos para o controle de todos os produtos que entram e saem para fora do país. Muito obrigado. E obrigado a si, caro telespectador, que está deste lado a nos acompanhar. Temos para si, no debate de hoje, como tema, a incursão da Ucrânia no território russo. Temos a visita do primeiro-ministro da Índia, a Kiev, como também temos o conflito no Médio Oriente e eleições nos Estados Unidos da América. Só para começar com o nosso primeiro tema, vou rematar aqui a questão ao doutor Saia. Como é que, ou que análise é que faz da incursão da Rússia no território, neste caso da Ucrânia, no território russo? Olá, nós já falamos muito da Rússia, da situação que acontece no leste europeu. e sempre nas minhas intervenções eu disse que aquela guerra entre Rússia e Ucrânia não é exatamente uma guerra entre Rússia e Ucrânia. É uma guerra entre Rússia e a NATO. Mas existe uma narrativa de que os Estados com armas nucleares nunca podem entrar num conflito direto. porque numa guerra entre esses Estados que possuem armas nucleares ninguém pode ganhar ou ninguém pode vencer. É uma narrativa. E recordo-me quando o Vladimir Putin adotou aquela operação especial na Ucrânia e chamou a atenção aos Estados-membros da NATO para que não intervessem neste caso diretamente naquela operação especial ou guerra porque eu vejo aquela situação como uma guerra porque é uma luta armada entre grupos organizados. E porque esses Estados se cruzassem uma linha vermelha portanto a Rússia intensificaria neste caso as suas ações na Ucrânia. É verdade que os Estados-membros da NATO vilipendearam esse aviso. Estão lá apoiando neste caso a Ucrânia. É preciso aqui nós olharmos aquilo que é a capacidade militar da Rússia e a capacidade militar da Ucrânia. A Rússia é um Estado gigante militarmente. portanto tem mais homens tem mais armas comparativamente à Ucrânia. Portanto a Ucrânia por mais que tenha um exército por mais que tenha armas não estaria em condições de confrontar diretamente a Rússia. Portanto se a Ucrânia consegue enfrentar a Rússia é porque na verdade existe uma participação de alguns homens que pertence aos Estados membros da NATO. O que é que isso significa? O secretário da NATO e a responsável neste caso da União Europeia várias vezes já disseram que precisam de dar uma derrota estratégica à Rússia. Na verdade existe esse esforço. Se mandam os homens daqueles Estados que são membros da NATO para ajudar a Ucrânia a participar da guerra é porque na verdade já estão lá. É verdade que não disseram isso de uma forma aberta mas as ações já dão para perceber essa situação. Porque na verdade a Rússia apesar de receber neste caso a ajuda da China ou dos seus aliados esses aliados me parece que não estão lá a mandar os homens. se a Rússia neste momento está conseguindo confrontar a Ucrânia é porque na verdade ainda possui uma capacidade que os membros da NATO devem reconhecer. A derrota estratégica que esses Estados da NATO pensam que vão realizar neste caso ou vão derrotar neste caso a Rússia não vai se concretizar. porque a Rússia na verdade é verdade que neste momento está a usar todas as estratégias porque além de atacar já está sendo atacado também portanto está numa situação de ataque e a defender-se. Mas o que que isso significa? Significa que a Rússia é um Estado muito forte só que é uma situação que na verdade ainda pode trazer-nos uma situação que vai nos deixar a refletirmos acerca daquela guerra. Mas também é importante a Rússia neste momento não subestimar a Ucrânia porque nós no passado acompanhamos um cenário que não foi muito feliz para os Estados Unidos. quando decidiram que tinham que lutar com o Vietnã portanto saíram de lá voar. Os Estados Unidos tinham melhor armas o Vietnã usava katanas e armadilhas mas pronto conseguiu praticamente vencer os Estados Unidos. É por isso que hoje em dia nós acompanhamos aqueles filmes que os americanos tentam colocar os vietnamitas como patetas portanto como homens não capazes e os americanos sempre saem a triunfar. O que está a acontecer aqui de tudo que eu falei é porque existe uma sede pelo controle do poder a nível internacional. Os Estados agem numa situação de ganância da Ucrânia. A Rússia está numa situação de defender-se e atacar. É verdade que trouxe uma narrativa essa narrativa de que a Ucrânia pretendia fazer parte da NATO mas há um aspecto muito importante porque tem alguns Estados que são membros da NATO que são vizinhos neste caso da Rússia mas a Rússia decidiu que tinha que atacar a Ucrânia. É preciso nós olharmos aqui a questão geopolítica a importância neste caso do território é verdade que a Rússia ambiciona uma parte do território da Ucrânia. Os Estados são soberanos sim mas também o outro Estado não pode colocar em perigo a segurança do outro Estado. Estou aqui a trazer o conceito chave das relações internacionais dilema da segurança aquela ação da Rússia é porque teve a percepção de que se a Ucrânia quer fazer parte da NATO é porque esses vão nos atacar portanto adotou um ataque preventivo. Muito obrigado doutor. Professor Pangaia que análise é que faz da inclusão da Rússia da Ucrânia neste caso no território russo? Sim através de uma certa contextualização vimos há cerca de duas semanas que a Ucrânia acabou invadindo a Rússia sobretudo na zona de Curse onde se fala de um exército de um batalhão de mil homens com os equipamentos do ocidente e de surpresa invadiram Curse naquela zona da Rússia e eles acabaram instalando-se numa das viralejas onde instalaram inclusivamente escritórios conforme as mídias que eles estão a coordenar os ataques a partir dessa vila até lançar alguns drones atacando Moscou que é a capital da Rússia com os equipamentos que eles acabaram de receber nos Estados Unidos da América e nos outros aviados ocidentais nós sabemos que dentro da guerra a primeira coisa que morre é a verdade temos aqui ganhos que são anunciados de ambas as partes dizem que neste momento cerca de 1200 km² estão sob controle da Ucrânia de 1200 km² da Rússia na zona de Kursi estão sendo neste momento ocupados ou controlados pela Ucrânia por outro lado também temos uma informação de que os militares ucranianos estão cercados e que já não tem suprimentos que é o reabastecimento dessas tropas e além disso o exército russo está está neste momento avançando em Donbass no processo de de ocupação que tem estado a desenvolver junto do território ucraniano mas eu acho que essa situação aqui tem muito o que vai acontecer é que estamos no fim da guerra em algum momento quando a Rússia se percebe que a Ucrânia liderada pelo ocidente pela NATO está a avançar é que vai usar recursos extremamente fatais letais para poder terminar o avanço da NATO junto do território russo não estou creio que Putin ou os russos vão poder permitir o avanço mais significativo sem que a Rússia ela possa usar o seu arsenal capaz de poder travar essa evolução aqui temos que dar uma nota positiva ao Putin pela capacidade de evitar o alastramento dessa guerra para níveis bastante alarmantes porque se essa situação estivesse a acontecer com a Coreia do Norte aquele baixinho eu acredito que ele teria criado situações anónimas para o mundo no geral mas Vladimir Putin ele está a gerir as emoções de uma forma satisfatória diferentemente daquilo que está a acontecer com a NATO porque efetivamente essa guerra não é a Ucrânia e a Rússia é uma guerra entre Rússia e a OTAN e por conseguinte Putin está a gerir essas emoções da OTAN de uma forma cuidadosa porque senão nós teríamos hoje um mundo extremamente difícil Vladimir Putin está a aceitar essa humilhação de aparentemente dizer que a Ucrânia está a invadir está a ocupar o território russo é uma humilhação que Vladimir Putin está engolindo esse sapo mas ele sabe muito bem que não é a OTAN não é a Ucrânia que está ali e por conseguinte ele não pode destruir o mundo por essa emoção da OTAN que está a criar então essa razão que eu estou a dizer aqui há uma pontuação positiva que temos que dar ao Vladimir Putin de poder gerir melhor essa humilhação que ele está a passar porque caso contrário seria um mundo destruído praticamente porque nós sabemos o fato já imaginou um país ousar-se de invadir os Estados Unidos na América ocupar pelo menos um metro quadrado dos Estados Unidos o que que esse país seria nós lembramos do que aconteceu com Hiroshima e Nagasaki no Japão Estados Unidos não ensaiou de lançar bombas e destruir aquelas duas cidades não ensaiou porque que neste caso Putin vendo uma porção da sua terra a ser ocupada pela Ucrânia e até hoje não lançou nenhuma bomba de destruição maciça à Ucrânia nós temos que olha verificar que efetivamente temos um líder visionário mas Dr. Pangai é esse posicionamento do Vladimir Putin não seria uma estratégia para depois atacar olha usando usando aquele pronunciamento que o Mulungo aqui tem dado olha a estratégia de guerra que a Rússia tem usado é aquela máquina de moer a carne ao latinamento não é aqueles ali olha ele parece não estar interessados em poder retirar aqueles sujeitos lá eles estão a avançar em Dombás porque o que esperava o Ocidente era de o Vladimir Putin desmobilizar as forças que estão na Ucrânia para ir se concentrar na proteção dele ele parece que não está ali está a avançar na ocupação de outras terras na Ucrânia e ele eu acredito que em algum momento ele está a organizar-se para encorralar aquele grupo ali sem danos à própria Ucrânia porque eu acredito que Vladimir Putin reconhece que na Ucrânia estão lá russos e eles não podem dizimar aquela a Ucrânia como aconteceu com os Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki é a razão pela qual ele está a culpar as vidas humanas mas com quem pode caber na cabeça dele um país que tem armas nucleares ser invadido por um país que não tem armas nucleares o que que faria ou qual seria a reação aqui poderia ter se escolhido uma das províncias da Ucrânia só para poder demonstrar como aconteceu com a demonstração de força dos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki então aqui é uma pontuação bastante positiva com relação àquilo que está a acontecer agora temos que reconhecer também algumas capacidades que sabe aquele que faz parte do seu amigo convive com ele ele tem melhores estratégias para poder entrar na sua própria vida a Ucrânia durante muitos anos esteve ligada à Rússia na altura da União das Repúblicas Sociais Soviéticas então aproveitando-se dessa dos equipamentos sofisticados que o Ocidente está a fornecer a Ucrânia a Ucrânia tem homens que em termos de militarismo estratégia eles têm essa capacidade nós vimos a Rússia foi representada nos jogos mundiais pelo Dinamo de Kiev Dinamo de Kiev que é uma equipe de futebol que está dentro da capital da Ucrânia na altura da Ucrânia que estava ligada à Rússia ao que era a União das Repúblicas Sociais Soviéticas representou várias vezes a seleção da Rússia no exterior e era praticamente a equipa única de coisa Dinamo de Kiev então quer dizer em termos se nós estamos a falar de um desporto de um país que é a Ucrânia que representava a toda a União das Repúblicas Sociais Soviéticas mostra aqui assim talentos que existem na Ucrânia relativamente a esse processo o desporto faz parte de guerra também não é? então e eu estou a me lembrar desses momentos aqueles que têm memória devem se recordar disso que muitas vezes a seleção da ex-União das Repúblicas Sociais Soviéticas foi representada pelo Dinamo de Kiev que são jogadores da Ucrânia mas já quem pode questionar mas parece que está a poder relacionar o desporto com a guerra que está a acontecer agora percebemos que tudo tem a ver com a flexibilidade a visão que tem num processo de confrontação que existe entre as partes então existe essa capacidade mas temos que perceber que estamos no final da guerra eu acredito que a guerra está no fim muito obrigado doutor Molung estamos a falar da incursão da Ucrânia no território russo como é que a operação pode alterar os contornos desta guerra face a essa invasão obrigado pela questão numa primeira fase é preciso compreender que o desenho de uma incursão militar ela numa primeira fase obedece aos objetivos políticos quando digo que obedece aos objetivos políticos é que ela numa primeira fase é perpetrada é desenhada e na sua operacionalização ela obedece aos objetivos políticos mas depois chega uma fase onde ela passa a obedecer de forma unívoca aos objetivos militares então olhando para esta operação de Kiev que foi exatamente invadir a Rússia ela a nível político teve somas positivas para a Ucrânia porque nós estávamos numa altura em que falava-se muito de negociações quando se fala de negociação é preciso que se levante a todo tipo de ponto que dá uma vantagem e todo tipo de ponto que dá uma determinada desvantagem quando vamos à mesa de negociação e esses pontos eles precisam ser peneirados e conjugados com os pontos da outra parte para que de certa forma consigamos aqui pontos consensuais para se alcançar a bendita paz mas a Ucrânia eu acho que no momento em que se levantava muito a ideia da negociação ela ainda não tinha uma vantagem visível para a mesa das negociações perante a Rússia porém colocada aqui uma operação de invasão à Rússia ela de facto com seu objetivo político que para mim foi alcançado no meu entender o objetivo político da Ucrânia nesta invasão foi alcançado a partir do momento em que os militares ucranianos conseguiram colocar a bota no território russo isso sim resume-se é uma vantagem para eles porque a diplomacia no final do dia ela está ao serviço da política então esta diplomacia vai ganhar pontos para uma possível negociação de paz com a Rússia agora a questão do objetivo militar a partir do momento em que se desenhou esta operação eu tenho a percepção também de que a Ucrânia estava ciente de que seria uma perda de uma força na sua totalidade porque estavam a entrar num território de um inimigo cujo a força é extremamente superior e sendo ela extremamente superior o risco era de perder toda aquela tropa e perder todo o equipamento que fosse engendrado para esta operação mas que o crucial era de certa forma a ideia de ter feito a invasão olha que a Rússia não era invadida desde a segunda guerra mundial ou seja quando ainda era o grande império quando a Rússia era o timido exército vermelho conhecido internacionalmente de lá para cá foi a Ucrânia que teve essa ousadia de entrar ali no território rússio mas também isto vem a calhar com aquilo que nós sempre levantamos em torno deste tempo todo que é a definição destas linhas vermelhas por parte de Moscou Moscou eu acho que tem muitas dificuldades em desenhar as suas linhas vermelhas porque parece que essas linhas vermelhas com o tempo elas vão sofrendo uma determinada alteração tendo em conta o contexto das operações no terreno o que é a compreensão basilar de linhas vermelhas é que elas não podem ser alteradas com o tempo nem com o contexto da guerra porque as linhas vermelhas elas lidam com questões de soberania e essas questões de soberania estamos a falar exatamente a questão do interesse supremo do Estado que é a sua sobrevivência então percebemos aqui no princípio a linha vermelha que havia se desenhado era da Ucrânia poder de certa forma entrar na NATO então tendo a Ucrânia se manifestado no sentido de entrar na NATO ou na União Europeia esta linha vermelha que é a primeira ela foi de facto violada e a Rússia perpetrou uma operação militar especial dentro do território ucraniano a segunda linha vermelha que o senhor Vladimir Putin e a sua equipe desenharam é que a Ucrânia não podia ter o equipamento que tivesse capacidade de alcançar o território russo e isto também a Ucrânia teve este equipamento não é a primeira vez que a Ucrânia faz um ataque no território russo com drones ano passado nós tivemos uma situação de gênero e esta linha vermelha de facto não recebeu uma resposta de uma violação de uma linha vermelha estabelecida por Moscou ou uma resposta com agressividade ou uma resposta à altura por parte de Moscou o que nós presenciamos é uma alteração desta linha vermelha por parte de Moscou então evoluímos quando o senhor Vladimir Putin e a sua equipe advogam que a linha vermelha seria colocar militares ucranianos no seu território isto de certa forma faria com que a Rússia se tornasse mais agressiva dentro daquilo que era o cômodo da guerra percebemos com esta operação da Ucrânia que a linha vermelha novamente vem sofrendo alterações e havia aqui ameaças inclusivamente na pessoa de Medved que a Rússia pudesse usar de fato aquilo que são as armas nucleares de caráter tático ou seja que são que tenham dimensões um pouco ínfimas daquelas outras que nós conhecemos como Satan 1 e 2 então esta ideia da incapacidade que esta Rússia tem ou que apresenta de não conseguir definir de fato o que é uma linha vermelha ela de certa forma abre um espaço para que a Ucrânia tenha esta ousadia é uma ousadia entrar no território tanto que já lá se vão duas a três semanas que a Ucrânia está lá o que nós estamos à espera é uma possível resposta da Rússia já há relatos de alguns militares ucranianos que renderam como eu advogava no princípio desta minha intervenção que aquela é como se fosse um esquadrão suicida eles sabem que vão entrar naquele território mas não vão sair então aí fica patente a ideia do ganho político e não necessariamente militar e depois aqui temos que ver essa ideia da alteração da narrativa ou seja a força da parte fraca da história qual é a força da parte fraca da história é a força da Ucrânia que é a parte fraca como o Moscovo sempre tem transmitido nas suas locuções que esta Ucrânia é uma Ucrânia fraca que não teria capacidade por si só de fazer uma incursão no seu território então começamos a perceber que afinal de contas a Ucrânia ela tem força até que consigamos provar o envolvimento da NATO de forma direta nesta incursão a Ucrânia ela tem força porque pode-se aqui falar da morte de altas figuras da NATO em determinado espaço na Ucrânia onde faziam o controle de facto sim desde o princípio a NATO esteve lá a fornecer informações cruciais para a Ucrânia a Ucrânia por si não teria capacidades tecnológicas para de certa forma fornecer informação ao seu campo operativo do posicionamento da frente russa no combate e depois temos aqui uma nova posição para negociar esta é a ideia que eu levantava que a Ucrânia já tem uma nova posição no panorama de negociação porque já está no espaço da Rússia então também tem uma vantagem e tem algo também para dizer na mesa de negociações ou seja a questão da cedência aqui terá que falar mais alto e depois temos a possível redistribuição das tropas essa possível redistribuição das tropas ou seja na frente que a Rússia vinha tendo vitórias significativas que é a frente de Donbass é que se calhar podemos aqui ter uma redistribuição das forças para essa frente em Kursk onde está a Ucrânia então podemos ter essa redistribuição porém nessa questão de redistribuição tivemos aqui uma resposta positiva por parte da Rússia a Rússia ela mandou uma força especial para a operação em Kursk porque é um assunto no seu território então vai lidar literalmente com os seus dispositivos de força especial dentro do seu território e depois temos aqui a figura de Vladimir Putin a figura de Vladimir Putin com esta incursão da Ucrânia no seu território ela fica manchada por quê? o Vladimir Putin é a pessoa que garante aos russos a ideia da segurança no seu território a ideia de que ele é a pessoa confiável para o resgate de todos aqueles valores russos de toda aquela Rússia conhecida e ovacionada na história como sendo a mais forte então como é que ele permitiu com que a Rússia mais forte o coração do mundo como os teóricos da geopolítica de fogo sofreu uma invasão então fica a sua imagem beliscada e como é que poderia recuperar essa imagem que já está beliscada pois sofreu essa invasão bem, tendo em conta aquilo que é a tradição russa aquilo que é a sua percepção em termos de força da própria população tinha que ser com agressividade a Rússia tinha que ser mais agressiva do que é porque a população russa ela compreende que a Rússia não pode sofrer esse tipo de abusos são aqueles abusos em que um miúdo de 5 anos vai tocar alguém de 18 anos então aquele de 18 anos tem que mostrar uma força bruta então como advogava o professor dizia olha aqui temos que olhar para a pessoa do Vladimir Putin como sendo alguém que tem uma capacidade de gerência do seu estado emocional que de certa forma é muito positiva porque ele não está a se emocionar perante essa invasão no seu território mas aí fica a questão não está a emocionar-se ou não tem capacidade por quê? por mais que tenha essa capacidade de responder positivamente ou de forma agressiva mas já a questão está lá a partir do momento em que se coloca a questão significa que a legitimidade está a começar a ser questionada então é esta imagem que fica beliscada por parte da Rússia e outra coisa nas relações internacionais existem dois termos que são muito usados principalmente na questão de política externa que é a recompensa e a punição a recompensa quanto mais você tem o papel de recompensador a nível do sistema internacional menor é a margem de punição que você terá na sua percepção diplomática e ao contrário é que quanto mais você for alguém que pune aos outros atores a nível do sistema internacional a sua ideia de recompensador também ela diminua a sua margem então é mais ou menos por aqui que a Rússia encontrou-se encontrou-se na segunda opção a Rússia é o estado que mais pune nas relações internacionais puniu a Georgia puniu os Chechenos agora está a punir a Ucrânia e está a punir inclusive a França quando nós olhamos para aquilo que é o surgimento de Ibrahim Traoré quando olhamos para os posicionamentos de estados como Mali esta é a punição que a Rússia projeta na sua política externa para os outros estados inclusive para esta própria França então a margem de recompensador ela vai diminuir vai diminuir na medida em que ela vai mostrando a sua força a nível internacional mas a demonstração de força tem um preço qual é o preço? é que ela precisa de certa forma não abrir espaço para ser questionada e não abrir espaço para não ser questionada é que uma operação militar especial não precisa levar três anos é uma operação militar especial ou seja ela vai lidar exatamente com um determinado tipo de problema é como se fosse uma força-tarefa entre resolve o problema e sai mas não foi isso que nós presenciamos presenciamos uma força que entrou lá sob o GIDE da ideia de operação militar especial e ficou lá e hoje em dia a Rússia também já não consegue chamar aquilo de operação militar especial o ministro da defesa já fala da guerra então a Rússia está em guerra com a Ucrânia então a Ucrânia conseguiu levar a Rússia de uma operação militar especial para um nível de guerra isto é uma outra extensão que este conflito também foi ganhando aquilo que eu dizia uma operação no princípio tem objetivos políticos a satisfação dele ou a não satisfação dele isso vai se verificar nas primeiras ações mas depois disso ela fica as mãos dos militares então neste momento o cenário do conflito todo na Ucrânia no leste da Europa ela está nas mãos dos militares eles é que estão a gerenciar ao seu ao seu ritmo aquilo que são os contornos desta guerra muito obrigado pela sua colocação doutor Alves Mulung eu trouxe aí só para fechar este tema como é que olha o posicionamento do Putin face a essa invasão Olá é importante nós olharmos aquilo que é a figura de Vladimir Putin Vladimir Putin é um homem que foi diretor de KGB portanto é um grande estratégico neste caso quando se trata da matéria da segurança é verdade que alguns queriam com que a Rússia usasse todas as capacidades militares que tem neste caso para lutar com a Ucrânia ou a Ucrânia ou a Ucrânia NATO acredito que se tivesse uma luta direta com a NATO estaria a usar as forças que tem de uma outra maneira é importante nós compreendermos que a Ucrânia e a Rússia foram o único povo portanto acabaram se desmembrando há quando neste caso o desmembramento da URSS na década 90 e conforme dizia o homo longo na Ucrânia existem lá russos portanto se a Rússia neste caso o Vladimir Putin adotasse a estratégia de atacar a Ucrânia com todas as suas forças portanto acabaria dizimando o povo russo e isso também levantaria um descontentamento não só na Ucrânia mas também dentro do seu próprio país há um aspecto muito importante aqui que nós temos que observar a ação da Ucrânia ou a ousadia da Ucrânia de invadir neste caso a Rússia é uma ação que não pode ser vista num único ângulo porque o que acontece aqui conforme eu disse eu dizia no âmbito da minha intervenção que a Ucrânia não tem capacidade para confrontar com a Rússia é verdade que não se pode subestimar o adversário eu dei exemplo aqui dos Estados Unidos que saíram a voar do Vietnã mas o que está a acontecer aqui é porque a NATO na verdade ambiciona uma derrota estratégica neste caso e para humilhar a figura do Vladimir Putin e o Putin como é calmo não está a cair na armadilha porque também se o Vladimir Putin for adotar neste caso ou a usar armas nucleares que são armas muito perigosas que não podem ser usadas de qualquer maneira que servem mesmo para demonstrar a capacidade que um certo Estado tem se o Vladimir Putin for usar essas armas também vai surgir uma narrativa de diabolizar cada vez mais a figura do Vladimir Putin portanto neste momento tão crítico para o Vladimir Putin precisa de tomar uma ação de uma forma ponderada muito obrigado vamos se calhar só para poder a atitude do Vladimir Putin que pode ser tomada por qualquer um de nós se o indivíduo chega na sua casa e encontra uma cobra dentro da cristaleira onde tem a sua loja mais valiosa possível o que que fará? vai matar a cobra destruindo a louça toda depois da cristaleira ou vai encontrar estratégia de como retirar a cobra da cristaleira sem que você possa destruir a cristaleira eu acho que a estratégia que o Vladimir Putin está a fazer deve ser essa porque lançar uma arma de destruição para a Ucrânia está aí os irmãos dele russos que estão lá na Ucrânia como é que ficam eles? então lançar uma bomba ali onde os ucranianos estão neste momento a ocupar o curso vai destruir e temos de perceber que a própria Ucrânia muitas infraestruturas que foram construídas ali foram na época da União das Repúblicas Soviéticas que a própria Rússia investiu para poder construir aquilo e neste momento está a autodestruir aquilo que foi construído então temos uma situação extremamente difícil mas aqui de alguma forma só está a fortificar a figura de Vladimir Putin na Rússia porque a narrativa que está a existir na Rússia é que está sendo agredida pela NATO está a fortificar cada vez mais ainda aquele discurso de que o Ocidente é inimigo do povo russo e que o próprio povo russo está a perceber isto que não havia como os ucranianos por si sós poderem invadir a Rússia ele sabe muito bem de que aquela guerra que está se devolver ali não é contra a Ucrânia é com a OTAN e isso é que faz com que Vladimir Putin continue ainda de pé e aumentar cada vez mais a raiva que já existia do povo russo para com o Ocidente então temos também essa componente que está neste momento a existir muito obrigado eu acho que isso devia ser olhado na dimensão do próprio poder quando pegamos a ideia do poder a nível das relações internacionais nós podemos pegar aqui a dissuasão ou seja a Ucrânia conseguiu fazer com que o outro beligerante de certa forma não tivesse o resultado desejado calculado com a sua ação esta é uma capacidade que o poder tem nas relações internacionais e a Ucrânia usou muito disto e isto de certa forma ela recai naquilo que é a imagem da inabalável Rússia cai na imagem do temido olha que se formos aqui visitar a Bíblia recordar que o Golias morreu com uma pedrada no meio da sua testa vinda do indivíduo tamanho consideravelmente normal para os humanos naquela altura então se isto foi possível então porque é que não podemos de certa forma entrar na Rússia e fazer uma incursão militar dentro do seu território ou seja um grande pode sofrer dentro do seu território e é demais isto é uma mensagem que passa a Rússia não tem capacidade de controlar o seu território e a falha para mim até porque olhando mesmo na analogia que estava tentar aqui trazer a pedrada neste caso que derrotou Golias carregava consigo um poder então estamos a dizer que a invasão da Ucrânia pode carregar consigo um poder traz consigo um poder e olha é assim nós Moçambique se estivermos em conflito com a África do Sul nós temos que garantir que toda a zona fronteiriça entre Moçambique e África do Sul seja ela monitorada 24 sobre 24 agora é estranho que a Rússia não conseguiu de certa forma policiar o território onde ela faz fronteira com a Ucrânia a região de Kursk é verdade que tendo em conta aquilo que é figura de Vladimir Putin nós temos a percepção de que ele já tinha conhecimento do plano todo ou seja ele pode ter deixado o plano acontecer com o objetivo se calhar de dar uma resposta porque a resposta esperada pela Ucrânia que era uma forma de dividir à frente de Donbass para poder defender a região de Kursk não aconteceu o que aconteceu é que a Rússia manda para lá uma força especial de elite para Kursk então este foi este foi um outro pensamento que o senhor Vladimir Putin deu a esta coisa mas a sua imagem fica beliscada a Rússia não podia ter permitido uma entrada da Ucrânia ou de qualquer fosso ator dentro do seu território é a Rússia e olha aqui naquela zona onde a Rússia a Ucrânia consegue perpetrar é uma zona que de facto a Rússia tem uma tem tem ali residentes então onde há residentes significa que a presença do Estado ou seja há lá condições mínimas para que haja uma coleta de informação e que esta informação seja canalizado para o centro que é o Moscou então eu acho que aqui alguma coisa falhou por isso estou a cogitar a ideia de que se calhar o Vladimir Putin tinha conhecimento como eu suspeito porque o senhor Vladimir Putin foi diretor do KGB que foi uma força extremamente importante para a URSS no tempo da Guerra Fria então eu olho isto nessa dimensão mas que a partir daqui nós vamos ter certos tipos de questionamento sobre a capacidade da autodefesa da própria Rússia não se calhar aqui nós temos que perceber de verdade que quem a Rússia está a lutar com a OTAN vou lhe pedir só para ser mais sintético por causa do tempo a Rússia está a lutar contra a OTAN não é com a Ucrânia é uma guerra por procuração da mesma maneira que o exemplo que acabou de dar de pensar que David ele conseguiu eliminar Goliat aquela também foi uma guerra por procuração de Deus David não tinha capacidade de poder eliminar Goliat por si só não era possível foi uma guerra por procuração da mesma maneira que a Ucrânia não tinha não tem capacidade de lutar com a Rússia a OTAN é que está a lutar com a Rússia talvez só mais ou menos para nós podermos perceber essa questão não é possível nós não podemos pensar aqui um menino de 5 anos a considerar a Ucrânia é verdade sim é um menino de 5 anos mas potencializado por detrás deles estão os americanos está aí o ocidente muito obrigado doutor Pangaia pela aliás só para dizer essa questão afinal de contas de guerra por procuração Deus é quem começou com isso muito obrigado esta colocação do doutor Pangaia a fazer aqui a missão do poder que há por detrás da Ucrânia face a essa invasão vamos observar neste caso o nosso segundo segundo tema falamos da visita do primeiro ministro da Índia a Kiev doutor Saia que objetivo é que o primeiro ministro neste caso da Índia carrega nessa visita que objetivo é que o faz visitar a Kiev bom antes de responder a tua questão é importante compreendermos como é que surgiram as relações internacionais as relações internacionais surgiram para responder uma questão o porquê da guerra é nesse âmbito que surgiram as relações internacionais portanto foram desenvolvidas várias teorias essas teorias que explicam o porquê da guerra e também no meio disso encontramos uma diplomacia que visa pacificar os estados portanto a ação do primeiro ministro da Índia porque antes visitou Moscou agora visitou Kiev está a tentar trazer uma solução pacífica quando deslocou-se a Moscou queria ouvir o parecer o sentimento da Rússia e agora que deslocou-se a Kiev foi lá também ouvir e tentar apaziguar as partes que estão envolvidas em conflito mas há um aspecto muito importante por que que a cada época surgem guerras o proponente do estudo da paz Johan Galton já nos explica isso porque quando define paz diz que paz é intervalo entre duas guerras paz é resultado de uma guerra anterior o que significa que mesmo no tempo de paz os estados devem se potenciar militarmente porque a qualquer momento pode incluir uma guerra por que que pode incluir uma guerra porque o sistema internacional é anárquico e conflitual arena de luta pelo poder e influência os estados ou essas guerras que o mundo está a vivenciar hoje em dia é mesmo pela ambição pelo poder o poder é muito importante nas relações internacionais agora o primeiro ministro indiano como tem uma aliança muito forte com Vladimir Putin tentou neste caso apaziguar Vladimir Putin mas será que isso é suficiente eu penso que não o Vladimir Putin vai necessitar neste caso de concretizar as suas pretensões neste caso no território ucraniano Olá há um aspecto muito importante aqui quando se vai a uma negociação é preciso existir neste caso uma cedência entre as partes e também uma das partes não pode estar numa situação de desvantagem portanto nós falamos aqui de Kursk que a Ucrânia está a realizar uma ação está a atacar a Rússia mas por que que isso acontece é porque na verdade nas futuras negociações a Ucrânia quer pressionar neste caso a Rússia no sentido de ceder portanto porque estará numa situação de igualdade em que a Ucrânia está a dominar uma parte da Rússia e a Rússia tem aquela parte da Ucrânia que ocupou então neste momento a ação do primeiro ministro indiano pode não ter um efeito tão importante porque na verdade ainda não existe uma vontade entre as partes porque a Rússia na verdade aqueles territórios que já ocupou não vai aceitar neste caso ceder nós dissemos aqui que a Rússia não está a usar todas as suas capacidades militares mas a Rússia se estivesse a usar todas as suas capacidades talvez aquela guerra já não existiria e é um aspecto muito importante aqui se a Rússia decidir usar todas as suas capacidades provavelmente Kiev no futuro pode não existir muito obrigado doutor professor Pangaia professor Pangaia o que é que pode estar por detrás da ida do primeiro ministro à cidade de Kiev é que olha nós estamos na eminência da terceira guerra mundial então esses líderes que estão a aparecer para poder mediar o conflito estão preocupados e essa preocupação deveria ser de cada um de nós que nós estamos a passos largos da inclusão da terceira guerra mundial porque o que a Rússia está a fazer através do seu líder Vladimir Putin é evitar o cerco da Rússia pela OTAN a OTAN está para poder dividir a Rússia acredita que a Rússia é um país bastante grande e por conseguinte ele deve ser retalhado como está a acontecer com os países africanos com os outros países asiados dentre vários outros o ocidente ele sempre lutou para poder dividir os países para poder reinar tivemos ali Sudão do Sul Sudão do Sul coisa assim temos ali Coreia do Norte Coreia do Sul eram países únicos mas eles lá lutam sempre pela união tivemos Alemanha Federal Alemanha Democrática acabaram se unindo está uma Alemanha as divisões que estão a ocorrer são os outros países não é o Ocidente então a Rússia percebeu isso que está na iminência de ser talhado já ganhou a fronteira com a OTAN através da Finlândia mil quilômetros de fronteira com a OTAN e agora imagine que poderá novamente ganhar outra fronteira com a Ucrânia a Rússia praticamente cercada pela OTAN então enquanto esse processo estiver a decorrer de passos largos aquela a guerra não vai terminar nós nos lembremos que no desmoronamento da ex-união das repúblicas sociais soviéticas a OTAN se comprometeu de não expandir as suas fronteiras nas barbas da Rússia e não é isso que está a acontecer há bocanhou todos os países bálticos para a OTAN vários outros países da ex-união das repúblicas sociais soviéticas foram caindo portanto a própria Polônia onde existia a base da Varsóvia que era o centro o bloco militar que estava lado a lado com a OTAN acabou passando para a própria OTAN o que que espera neste momento que a Rússia pode fazer com o arsenal nuclear que possui vendo o inimigo aproximar as suas barbas ao seu quintal o que que nós esperamos a única forma de terminar aquela guerra é a Ucrânia abdicar-se a sua intenção de entrar na OTAN e voltar a ser um país amigo na região com a Rússia aí teremos paz naquela zona enquanto isso não acontecer dificilmente teremos paz da mesma maneira dificilmente poderemos ter paz enquanto Taiwan continuar a ser vassal dos Estados Unidos da América enquanto a Ucrânia continuar a ser vassal dos Estados Unidos da América dificilmente aquela guerra ali vai terminar todas aquelas defesas que o Putin anda fazendo constituem falácia a causa fundamental é do cerco que a Rússia está a sentir que está sendo feita pela OTAN muito obrigado doutor Molungo que análise que faz o que é que pode ser fruto desta visita é preciso olhar para os passos que a Índia tem dado nos últimos tempos a nível do sistema internacional em prol daquilo que é a sua agenda nacional olhando para esses passos de facto a Índia aparece como um play um ator das relações internacionais com uma relevância e com um ímpeto que se calhar pode justificar a sua ida a Kiev depois de uma ida a Moscou é de recordar aqui que o único ator a nível das relações internacionais envolvidos direto ou indiretamente neste processo da guerra no leste que tem aceitação quanto a sua neutralidade na questão da guerra é a própria Índia e esta Índia de facto pertence não podemos aqui ignorar a ideia de que a Índia pertence aos BRICS mas pertencendo aos BRICS esta Índia tem um contencioso político tem um contencioso geográfico com a China e tendo um contencioso político e geográfico com a China ela de certa forma movimenta-se na ideia de procurar novas alianças internacionais com o objetivo de satisfazer aquilo que é a sua agenda futurística ainda recordemos que quer de facto ela ser a próxima China a nível do sistema internacional e esse objetivo de facto passa por garantir com que os atores todos a nível do sistema internacional estejam alinhados àquilo que são os seus objetivos e esses objetivos devem de certa forma serem acompanhados por alguns feitos a nível internacional e o campo fértil que tem uma possibilidade ou que garante uma possibilidade para que esta Índia tenha um feito a nível do sistema internacional é a guerra no leste da Europa entre a Ucrânia e a Rússia se a Índia conseguir de certa forma colocar a Rússia e a Ucrânia na mesa de negociações e alcançar uma certa pacificação e o calar das armas a Índia de certa forma dá um passo galopante naquilo que é o seu objetivo nacional que é de certa forma ser uma China futurística mas por que a Índia de certa forma consegue fazer isto é que a Índia por mais que ela seja conotada como aquele estado que de certa forma tem sido um meio de canalização de recursos russos para venda a nível internacional ela consegue ter essas conotações todas mas em parte também consegue ter boas relações com os estados ocidentais recordemos que a Índia esteve ainda se a memória não matrição ano passado é uma visita oficial nos Estados Unidos da América então isto demonstra que esta Índia tem uma aceitabilidade por parte de todo aquele elenco que representa o Conselho de Segurança no seu todo quando olhamos para a China para a Rússia para os Estados Unidos da América para a França e para a Inglaterra então este é o único ator que tem esta possibilidade de ser neutro e transformar isto em uma negociação se calhar um pouco transparente mas a Índia olha tem um é um contencioso com os Estados Unidos da América porque quem apoia de facto o Paquistão que é o inimigo histórico da Índia desde o surgimento do Estado Indiano o Paquistão fazia parte da Índia mas teve que de certa forma se dissolver da Índia por causa da questão de identidade o Paquistão é maioritariamente formado por muçulmanos enquanto que a Índia é formada por hindus então por uma questão identitária teve que ali se afastar naquilo que foram conhecidos como os ideais de Mahatma Gandhi então formou-se o Paquistão o Paquistão diferentemente da Índia tem armas nucleares e tem apoio dos Estados Unidos da América então isto de certa forma incomum a desta Índia e em outro porém quem de certa forma tem suportado tem suportado a política nacional o reposicionamento geostratégico desta Índia é a Rússia e no outro porém esta Índia tem um problema de fronteiras com a China então este todo ambiente hostil com grandes potências transforma a Índia em um Estado que de certa forma tem uma capacidade internacional de impor-se a determinadas vicissitudes e isto diretamente leva a esta Índia a uma aceitabilidade a ser recebida a pessoa de seu primeiro-ministro como um líder de caráter que contém uma amizade de caráter antiquária com Kiev quando vimos aquela recessão toda por parte de Vladimir Zelensky e o Zelensky não disse nenhuma frase ou nenhuma palavra pejorativa em torno desta Índia então isto significa que esta Índia tem uma aceitabilidade por parte da Rússia porque a Rússia precisa da Índia de certa forma para sobreviver a estas todas sanções mas também Kiev precisa desta Índia porque é um Estado promissor que tem a capacidade neste momento de corresponder a algumas anuâncias a nível internacional então é preciso aqui fazer um jogo de cintura com esta Índia não pode-se ignorar esta Índia então a representação desta desta ida a Kiev é de um ator que nós em relações internacionais chamamos de pacifista que recusa de certa forma participar em qualquer tipo de ato de caráter agressivo ou seja aquele que agrida o outro este ator sempre tem a possibilidade de manter-se neutro e mantendo-se neutro ele traz consigo a ideia de que ele possui a possibilidade de puxar ambas partes para uma mesa de negociação porque aqui há uma violação de um direito e este direito precisa ser restituído e olha que o discurso do primeiro ministro da Índia quando da sua chegada em Kiev falava exatamente da agressão do Estado para com o outro violando assim a convenção de Viena de 1969 ou seja o direito internacional público foi violado pela Rússia quando da sua incursão então é mais ou menos nestes moldes que esta Índia se posiciona como pacifista como alguém que tem o objetivo de restituir o direito internacional e a legalidade nas relações entre os Estados e durante a sua intervenção o primeiro ministro neste caso da Índia apelava a uma solução pacífica entre o conflito que há instalado entre a Rússia e a Ucrânia será que poderá trazer soluções positivas face a essa questão de conflito bem neste momento tendo em conta que o ator que está no conflito envolvido é a Rússia então se trará resultados positivos o tempo dirá mas a positividade no meio disso é um posicionamento é a capacidade de se enfrentar uma Rússia e em termos legais chamar a ela razão e olhar a ela e dar um nome juridicamente aceito neste momento que é de agressor então a Índia fez isso e isto traz uma outra imagem para esta Índia e traz ganhos políticos a nível internacional ou seja a comunidade vai olhar para esta Índia como sendo alguém que tem a capacidade de apontar as coisas e atribuir os devidos nomes mas também é alguém que está aberto para puxar as partes para uma mesa de negociação muito obrigado queremos observar o nosso último tema já estamos um pouco acima da hora queremos falar do conflito no Médio Oriente e eleições nos Estados Unidos Dr. Jair Saia o que é que está a falhar para que possa se travar este conflito no Médio Oriente o conflito do Médio Oriente queramos ou não mas quem alimenta aquele conflito é o Ocidente juntamente com os Estados Unidos porque da forma como Israel trata o povo da Palestina é tão triste o grupo Amaz quando decidiu atacar Israel tinha noção da sua fragilidade mas quis mostrar a Israel de que na verdade nós clamamos pela nossa liberdade porque Israel tem vindo a tomar medidas que na verdade não são abonatórias são medidas egoístas que acabam perigando aquilo que é a situação da Palestina conforme eu disse que quem alimenta o conflito no Médio Oriente são os Estados Unidos e os Estados Ocidentais porque esses apoiam Israel Israel naquela região serve como satélite representa aquilo que são os valores do mundo ocidental portanto tem esse apoio é importante nós olharmos como funciona a economia norte-americana quem está a suportar a economia norte-americana são os judeus portanto os Estados Unidos sentem que tem a obrigação de defender Israel e de apoiar Israel é verdade que os americanos não estão lá de uma forma direta mas o apoio expressivo neste caso já é alguma coisa porque o Israel tem a percepção de que nós podemos atacar neste caso a Palestina nós podemos cometer desmandos ninguém vai nos punir Olá é importante nós olharmos um aspecto que é tão importante aqui como é que os líderes africanos percebem a situação do TPI o TPI emitiu um mandato de captura internacional contra o Vladimir Putin acusado de crimes de guerra é verdade que houve um ensaio de se emitir um mandato de captura contra o Benjamin Netanyahu que não se falou muito porque o TPI na verdade tem dualidade de tratamento e isso é muito perigoso eu penso que é urgente os Estados tanto africanos como outros se distanciarem do TPI porque o TPI é um órgão que na verdade está para prejudicar os Estados mais fracos há um aspecto muito importante que aconteceu em 2011 quando houve a queda de Mamar Gaddafi o filho Selva Al-Islam que significa espada o filho de Gaddafi apoiou o pai depois da queda do pai foi julgado condenado na Líbia depois foi absolvido graças a uma lei da hoministia mas o TPI ainda anda atrás do filho do Gaddafi só leigo em matéria de direito mas existe um princípio o que significa que a pessoa não pode ser julgada às vezes pelo mesmo crime se foi julgado condenado depois absolvido na Líbia onde cometeu o crime por que o TPI ainda anda atrás do filho do Gaddafi é mesmo uma perseguição o povo da Líbia hoje em dia está numa situação deveras lamentável é verdade que o Gaddafi tinha se acendido ao poder através do golpe de Estado mas quando chegou lá observou a pirâmide de Maslow portanto o povo da Líbia estava feliz e hoje em dia o povo da Líbia está numa situação da penúria por causa dos interesses do ocidente bom há um outro aspecto que eu não tinha tocado acerca das eleições no ZEUA neste momento existe várias narrativas por parte de todos os candidatos mas os candidatos mais expressivos neste caso é Kamala Harris e o Donald Trump que na verdade tem trocado acusações e Kamala Harris parece ter mais apoio porque é preciso se nós olharmos aqueles que foram os presidentes dos Estados Unidos que pertencem ao partido de Kamala Harris temos a figura de Barack Obama o que foi um líder carismático portanto o Obama quando fala ainda mexe as mentes e os corações de alguns americanos mas não podemos nos limitar porque mesmo quando a secretária Hillary Clinton perdeu as eleições Obama esteve lá mas pronto o povo americano soube decidir quem tinha uma agenda melhor para dirigir os destinos dos Estados Unidos e o Trump também tem um certo apoio mas neste momento as sondagens dão mais vantagem a Kamala o que que isso significa significa que os Estados tanto desenvolvidos e menos desenvolvidos sempre tem uma certa agenda por que que tem uma certa agenda porque cada Estado funciona na base da sua própria agenda agora a situação neste caso ou se formos olhar aquilo que são os pronunciamentos atuais do Donald Trump são muito diferentes dos pronunciamentos que vinha adotando quando o candidato neste caso era o o Joe Biden agora ele diz que não até prefere o Joe Biden porque tinha uma vantagem porque o Trump já foi presidente dos Estados Unidos ele estava a tocar um aspecto muito importante que é fundamental na ciência política que é diabolizar o predecessor para legitimar o exercício da sua candidatura e neste momento não consegue fazer essa manobra porque Kamala não foi presidente dos Estados Unidos portanto não tem muita história de Kamala muito obrigado Dr. Pangaya sim olha no Médio Oriente nós estamos aí com um conflito de conflitos aliás um conflito de princípios um conflito de princípios não se resolve pelas armas resolve-se sim por dar os direitos de cada uma das partes que eles estejam lá desenvolvidos a Palestina ele tem que ser reconhecido como um Estado o negar que o princípio de dois Estados naquela zona é negar que uma das partes tanto tenha também que desenvolver os seus direitos estamos ali ter os judeus a querer implantar o princípio judaico em toda aquela zona ferindo neste caso o princípio dos muçulmanos então enquanto não houver o reconhecimento desse princípio de dois Estados naquele local aquela guerra jamais vai poder terminar sobretudo porque se tivesse que deixar as duas partes a medida em força ser o envolvimento de estrangeiros se calhar entre eles iam chegar a um consenso de cada um ceder aquilo que são os desejos de cada princípio de cada uma dessas partes mas no entanto os judeus neste momento tem um apoio forte e incondicional por parte do ocidente fragilizando o poder de confronação por parte dos palestinos que são maioritariamente muçulmanos então nessa ótica há dificuldade desse poder terminar com aquele conflito enquanto não se o ocidente não abre a mão para que se coloque na mesa de negociação e se aceite que haja o estado também palestino até este momento nós estamos a contar com cerca de 40 mil mortes de palestinos que Israel perpetrou contra os palestinos já mais uma vez ocupações na palestina por parte dos israelitas para além daqueles colonatos já existentes então estamos aqui numa situação de de ver uma injustiça para o povo palestino palestino aliás que está a decorrer neste momento então precisa-se que o mundo possa conhecer melhor sobre essa questão em relação às eleições dos Estados Unidos temos a Kamala Harris a vender a sua imagem a procura de ser a primeira mulher e de ser presidente uma mulher ser presidente dos Estados Unidos da América por outro lado temos o o Trump que pretende ter o seu o segundo mandato depois de ter perdido naquilo a favor de então a favor de Trump adiante o Donald que neste momento acabou abdicando o seu lugar para a Kamala Harris provavelmente a Kamala Harris é capaz de não poder ganhar aquelas eleições nós vimos apesar das vantagens que estão a aparecer ali a favor dela o mesmo vimos em todas as sondagens a Hillary Clinton estava a a estava na posição mais vantajosa com relação ao Trump mas ele acabou perdendo me parece que os americanos ainda não estão preparados para ter uma mulher como presidente Mas pode acontecer que ela possa ser. A mim me inquieta bastante o fato dos democratas serem eles os maiores provocadores de guerra, diferentemente dos republicanos. Então, a vitória dos democratas só perpetuará as guerras no mundo. E eu não estou muito a favor de que os democratas possam ganhar as eleições dos Estados Unidos e da América, porque já nos habituaram, serem eles, a promover várias guerras que estão aí. Me parece que os republicanos estão mais preocupados de pôr a América mais desenvolvida economicamente. Essa questão das guerras, eles, em vez de se imaginar, têm menos probabilidades dos republicanos continuarem com essas guerras que hoje estamos a ter. E nós precisamos, no fim dessa guerra, porque, caso contrário, todos nós perderemos. Todos aqueles que estão a torcer uma terceira guerra mundial, eles não estão a imaginar o quão poderão ocorrer as destruições. Mesmo nós que estamos aqui, que não temos nada a ver com essa guerra. As radiações que ontem apareceram com os armamentos nucleares vão nos afetar a todo o planeta. Então, não é momento esse de alguém estar a torcer de uma terceira guerra mundial. Mas há alguns tolos que estão, neste momento, à espera que aconteça a terceira guerra mundial. Não estão a imaginar as consequências disso aí. Eis a razão mesmo que eu não gostaria que os democratas ganhassem as eleições nos Estados Unidos da América, porque eles estão-se a posicionar, de certa forma, a querer enfrentar com uma outra potência nuclear, que é a Rússia. E a Rússia, quando se sentir encorralada, vai ser a primeira a lançar uma bomba nuclear. E, como os outros também têm bombas nucleares, também vão lançar. E, a partir daí, pronto, onde estará o planeta? Muito obrigado. Doutor Alves Molungo, o que é que pode-se fazer a fim de travar essa guerra no Médio Oriente? E, seu entendimento, neste caso, face a eleição nos Estados Unidos da América? Bem, é preciso se dizer mesmo, a bom tom, que o conflito no Médio Oriente é regional, não é exatamente como se tem sido entre Hamas ou entre Palestina e Israel. Ela já envolve vários atores, como o próprio Irã e também a Síria e a Turquia. Mas, é importante aqui perceber como é que isto, de certa forma, tem implicações diretas naquilo que são as eleições norte-americanas. A percepção disto, nós podemos trair a partir das decisões que Washington vem tomando em prol deste conflito. Quais são? Uma delas, que foi a primeira, foi o apoio declarado para o Israel, quando havia esta percepção de que o Israel era vítima, ou é vítima, de um ataque terrorista no seu território, que culminou com o sequestro de algumas populações dentro do seu território, que foram levadas pelo grupo de Hamas. Até aí, pelo princípio que os Estados Unidos defendem a nível do sistema internacional, ou que está ao seu encargo, por uma questão de ser o Estado que tem a capacidade de policiar o planeta, o princípio da luta contra o terrorismo internacional. Então, os Estados Unidos pronunciavam-se exatamente nesta vertente. E por isso que demonstrou o seu apoio ao Israel, que também, por sua vez, olhando para aquilo que é a linha de orientação da política externa norte-americana, é um aliado natural. Então, esta foi a primeira decisão. E quando houve a percepção de que o Israel teria, de certa forma, respondido acima daquilo que era o esperado, a este ataque que sofreu no dia 7 de outubro, com o massacre na faixa de Gaza de civis, os Estados Unidos voltaram, de certa forma, a tentar reposicionar-se diferentemente daquilo que era o seu primeiro passo neste conflito, que era exatamente uma demonstração de arrependimento. Então, quando tivemos este envolvimento do Irã, através das suas milícias, que é o grupo UTI, o Hezbollah, começamos aqui a ver também uma redefinição daquilo que é o posicionamento norte-americano. E este último, que culminou com este ataque dentro do próprio Irã, onde tivemos a morte do líder do Hamas, por causa da questão de violação da soberania do Irã, havia a ideia ou a cogitação de que o Irã iria responder. Então, a decisão norte-americana foi movimentar os seus porta-aviões para o Golfo Pérsico, onde está exatamente este irão. Então, esta movimentação, ela, de certa forma, beneficia os democratas naquilo que são as eleições nos Estados Unidos da América. Em que medida? É que esta movimentação, de certa forma, vai travar aquilo que era o objetivo do Irã, que era fazer um ataque ao Israel. E impedindo este ataque, não vai, de certa forma, elevar aquilo que é o ânimo das contestações que têm ocorrido dentro dos próprios Estados Unidos, sobretudo quando se olha para esta questão da guerra e o posicionamento norte-americano. Então, tendo ela obliterada, uma possível resposta, ela fica com a situação interna controlada. Agora, olhando para os candidatos, como os meus colegas aqui estão a levantar, o doutor Sá dizia que, olha, o Trump deve não ter dados suficientes para falar da Kamala Harris. Eu acho que ele tem dados suficientes para falar da Kamala Harris, mas há uma diferença. É que Kamala Harris tem mais retórica, é uma pessoa mais concentrada e equilibrada em relação ao presidente Biden. porque o Kamala Harris foi vice-presidente dos Estados Unidos da América nestes quatro anos do mandato do presidente Biden. Então, há dados para falar dela. E ela também já desempenhou várias funções importantes dentro daquilo que é a construção política norte-americana. Então, há dados. Mas, os Estados Unidos, neste momento, está, de certa forma, a optar por políticas de cautela. Não tem criado mecanismos para dilatar aquilo que é o conflito a nível regional, no Médio Oriente. Mas também tem sido um pouco cínico. Tem sido um pouco cínico que os pontos que os Estados Unidos da América trouxeram na mesa para a possível paz entre o Hamas e o Israel não refletem, de certa forma, aquilo que são os objetivos do Hamas. Então, o Hamas, ele, de certa forma, não concorda muito com esses pontos. Mas aí é onde estará o checkmate dos Estados Unidos da América. As próximas incursões do Israel, os Estados Unidos da América irão justificar só a ideia de que já trouxe à mesa os seus pontos e que o Hamas não concordou. E que o resto que há de virar dentro deste conflito é responsabilidade do Hamas. E os Estados Unidos demonstrou a sua vontade política em resolver de uma forma pacífica este conflito. Então, os Estados Unidos da América, neste momento, está a fazer o seu papel enquanto líder internacional, enquanto líder mundial. Mas também tem que, de certa forma, não ignorar a sua aliança natural com o Israel. De certa forma, no final de tudo, tem que beneficiar o Israel, essa negociação, e tem que beneficiar, de certa forma, aquilo que é o objetivo norte-americano, que é a construção de um pipeline da faixa de Gaza para alimentar a própria Europa. Olhando exatamente para essa questão de isolacionismo que tem se feito com a Rússia depois desta invasão à Ucrânia. Então, eu olho aqui a questão do Médio Oriente, neste momento, como sendo um empecilho um pouco controlado por parte dos Estados Unidos da América, principalmente com esta crescente onda de apoio a Kamala Harris. É preciso que as decisões que o Washington tome, neste momento, não afetem muito a questão das eleições. Enquanto o Trump, eu acho que ele havia desenhado uma certa estratégia para se impor dentro das próprias eleições, ou na sua campanha, que, neste momento, ele vê uma redefinição daquilo que é o seu concorrente direto, ou a concorrente direta, que é a Kamala Harris, e precisa se reinventar. Então, ele não pode ficar muito preso à ideia de choque mental. Ou seja, ele está a levar aqui, com aquilo que os próprios americanos chamam de mind game, ou jogo psicológico, ter tido lá uma alteração no meio da corrida. Então, ele tem que se reinventar para poder se reposicionar e, de certa forma, conseguir capitalizar esta imagem política que ele construiu durante este mandato do presidente Biden. Muito obrigado, doutor. Molungo, pela sua colocação, e os agradecimentos também são extensivos a todos que estão, neste exato momento, a nos assistir. Só mesmo para fechar o nosso programa, vou dar um minuto de considerações finais ao doutor Jaime Saia. Bom, como considerações finais, gostaria de tocar num ponto que Molungo levantou, quando disse que os Estados Unidos, neste caso, são os mais fortes a nível mundial, portanto, ele disse isso em outras palavras. é aqui onde surge o problema. Porque o discurso do Putin, ele diz que o mundo não pode ser controlado por um único Estado. Tem que existir vários atores capazes de influenciar as decisões a nível do sistema internacional. É por isso que, se formos olhar para os objetivos da Rússia, quase se assemelham aos objetivos da China, porque são Estados que entendem que, na verdade, tem que existir vários atores capazes de influenciar as decisões. É isso que faz com que no mundo surjam novas guerras, porque cada Estado procura se impor para demonstrar as suas capacidades e controlar cada vez mais o mundo. Muito obrigado. Professor Pangaia. Sim, talvez uma exortação, que as lideranças mundiais devem se unir para poder intermediar o conflito Rússia-Ucrânia, de forma que nós possamos terminar com aquela guerra, que não venhamos novamente poder recordar aquela crise dos mísseis que ocorreu no passado, em que quase iríamos ter aqui uma guerra mundial. Ninguém deve tentar torcer pela terceira guerra mundial. Nós acabamos de atingir momentos tão interessantes na revolução de ciência e tecnologia para a produção de alimentos, melhoria de qualidade de vida da sociedade. Se deixarmos o egoísmo, a sociedade do planeta vai viver com uma melhor qualidade de vida. Vós, que estão a liderar o planeta, unam-se para que nós possamos por fim o conflito Rússia-Ucrânia, dentre vários outros que, eventualmente, estão para poder aparecer, por forma que possamos trazer o valor acrescentado para esse planeta, para a sociedade desse planeta. O doutor Alfonso. Bem, temos que aqui pegar, se calhar, as palavras do Ansmo Orgenthal, quando ele diz que o sistema internacional é anárquico. Essa anarquia significa exatamente a ausência de uma entidade com capacidade de impor a ordem a nível do sistema internacional. Então, durante, depois do colapso da URSS, acontece o surgimento da Rússia e de vários estados a nível do leste da Europa, nós tivemos também o surgimento de uma entidade, que é os Estados Unidos da América, que trazia consigo a capacidade de policiar o mundo. Então, a partir do momento que esta capacidade de policiar o mundo passou a ser questionada, ou seja, abriu espaço para uma possível anarquia, nós tivemos a inclusão da guerra na Ucrânia. Então, é aí onde reside o maior problema de não existência de uma entidade com capacidade de impor a ordem. Porque se essa entidade existir, de certa forma, ela terá sempre métodos coercivos de manter a ordem a nível do sistema internacional. Porque caso haja essa ausência, nós teremos estados que acordam e por si só sentem-se na vontade de atacar o outro estado. Então, é preciso que esta ordem sempre exista. Pode se transferir o polo de poder que passa a ser a China, pode passar a ser a Rússia, mas sempre temos que ter um polo de poder. Só que tem que ser um polo de poder que tenha a capacidade de impor ordem de uma forma justa sobre instrumentos jurídicos internacionalmente estabelecidos. e não uma entidade como este que temos, que é os Estados Unidos da América, que se calhar tem aqui policiado ao seu favor. Ou seja, todo o policiamento norte-americano é feito na base daquilo que são as suas pretensões como estado. Então, isso de certa forma começa a entrar em choque. É um clash com aquilo que são as agendas dos demais atores, principalmente aqueles que são os emergentes e aqueles que têm a ambição de alcançar este nível de poder. Muito obrigado, doutor Alves Molungo, professor Pangaya, doutor Jaime Saia, pela vossa presença nos nossos estudos. E os agradecimentos são extensivos a todos que estão nos acompanhando, no solo pátrio, como também na diáspora. Esse é o seu debate internacional na sua penúltima edição do mês de agosto. Meu nome é Jorge Baix. Despeço-me com promessa de cá voltar numa próxima oportunidade. Muito obrigado e adeus. Obrigado, doutor Alves Molungo.